Uma noite de gala para premiar os grandes incentivadores da cultura em 2011. Assim foi a cerimônia de entrega do Prêmio Barão de Mauá de Cultura 2011, promovido pelo Conselho Empresarial de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Cerca de mil convidados, entre autoridades civis e militares, personalidades e representantes de diversos setores da sociedade, prestigiaram a solenidade que foi abrimentada com o concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira. Os vencedores desta edição do Prêmio foram as empresas Petrobras Distribuidora, Bradesco Seguros, Sase Cultural e o presidente do grupo MPE Engenharia, o empresário Renato Ribeiro Abreu, na categoria Pessoa Física. O presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Antenor Barros Leal, abriu oficialmente o evento, destacando o objetivo da premiação, que já acontece há sete anos. A expectativa das pessoas, a alegria das pessoas, a repercussão para a cultura é uma coisa excepcional. Como é importante a cultura, o que nós precisamos investir para mantê-la viva, participativa, patriótica. Foi uma noite inesquecível. Realmente o Rio hoje engrandece e a cultura brasileira agradece. Para o presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Ricardo Cravalbim, a edição 2011 do Prêmio é resultado de várias contribuições de peso. Então esta é a noite em que finalmente o empresário, a empresa, aquela instituição, aquela figura que faz o país girar economicamente e faz o país se movimentar, abrace em definitivo a cultura. O comitê que definiu os vencedores contou com a coordenação do presidente do Conselho, Ricardo Cravalbim, e de mais um grupo de notáveis. O Prêmio Barão de Mauá de Cultura, criado em 2004, tem por objetivo reconhecer e contemplar os grandes incentivadores que possuem projetos culturais no estado do Rio. Na noite de gala, o concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência do maestro Leandro Carvalho, apresentou grandes clássicos, além do encerramento com a garota de Panema. Clássico do maestro Antônio Carlos Jobim. O público aplaudiu de pé. Do Rio de Janeiro, Valéria Guiar.